Eu acho que sim. Andas aqui, para a direita, mais ou menos, é para cortar centro. Isso. Veja. Agora estamos ali. A ponta para fora, que é para usar a pistola. Isso. Passa a cortar já. Centro, centro, centro. E aí, você está me dizendo? Presta para a direita. A ponta para fora. O que é isso? Não estou a ir, mas você vai entre você na dor. Não sei se pode chegar. É isso. O que é? O que é a direita? É isso. Ele se diz que estou em Denis. Tchau, mais um bando. Tchau, mais um bando. Tchau, mais um bando. Tchau, mais um bando. Tchau, tchau.